José Val, as campanhas eleitorais desse ano são muito diferentes da anterior, da última campanha à presidência da República. Segundo uma reportagem publicada hoje no jornal Folha de São Paulo, ela será muito mais barata. O abismo, a diferença é gritante. Em 2014, a campanha vencedora, que foi a de Dilma Rousseff, do PT, custou 438 milhões de reais. E para esse ano, a previsão é que todas as campanhas juntas, as campanhas de todos os candidatos, custem 200 milhões, ou seja, só 45% de tudo aquilo que foi desembolsado pelo PT para conquistar a reeleição de Dilma Rousseff em 2014. Isso é resultado, claro, da mudança do financiamento das campanhas. De lá para cá, o financiamento, as doações de empresas para candidatos foram proibidas pelo Supremo Tribunal Federal e aí, sem o dinheiro das companhias, passou a se recorrer ao fundo público, o fundo eleitoral, um dinheiro público que foi criado pelo Congresso, que agora vai abastecer as campanhas desse ano. Além disso, há as vaquinhas virtuais que os candidatos criaram, mas que ainda não decolaram. As contribuições são mínimas e, acredite se quiser, até agora quem tem mais dinheiro por lá é o ex-presidente Lula, que conseguiu um valor ínfimo de menos de um milhão de reais, que, perto do que foi gasto na campanha anterior, não representa nada. Mesmo assim, ainda é o PT quem prevê gastar mais dinheiro na campanha desse ano. A estimativa do partido é de 50 milhões de reais. A campanha de Alckmin do PSDB deve ter 43 milhões e a de Ciro Gomes, 40 milhões de reais. Até por isso, a campanha vai ser bem mais curta. Começa agora em agosto e vai até o primeiro final de semana de outubro, com apenas 45 dias, porque a fonte secou para os partidos políticos.